Alô, fiel torcedor, tudo tranquilo por aí? Eu sou o Gabriel Marques da Chef de Score e hoje eu vou trazer um vídeo especial e que vai interessar principalmente a massa corintiana, fechou? Vamos abordar onde estão as melhores odds pra você poder apostar no Corinthians e quais são os melhores mercados pro timão. E se você já curtiu o propósito do nosso vídeo de hoje, já vai deixando o seu like, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo do nosso canal, beleza? Ah, e já fica de olho que aqui no lado direito da tela, na parte de cima, pra você acessar o link de cadastro e ter os melhores bônus de boas-vindas. Então é isso, sem mais demora, bora falar de Corinthians! Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, nós temos aqui duas casas de apostas pra indicar pra você, caso você queira apostar no Corinthians. A primeira, a Bet365, que é aquela que cobre literalmente todos os jogos do clube na temporada. Então desde o Campeonato Paulista até o Mundial, se o time chegar, você vai achar os jogos com 100% de certeza na Bet365, beleza? Agora, nós temos também outra sugestão de casa de apostas, que é muito da hora pra você poder apostar no Corinthians, que é a galera.bet, que justamente é ótima pro torcedor porque patrocina o clube. Então você, mesmo que indiretamente, você vai ajudar o Corinthians apostando por lá. Então além disso, a galera.bet ainda te dá 50 reais de créditos, de apostas pra você começar a apostar sem precisar fazer o seu primeiro depósito. Então o link tá na descrição pra você conseguir criar a sua conta em uma dessas casas, beleza? Então é só você clicar aí na descrição. Ou então tem o QR Code também pra você se cadastrar na Bet365, que tá logo aqui na parte de cima, beleza? Mas agora sim, bora falar sobre o time do Corinthians em 2022, tá? Então bora começar pelo mercado Moneyline. Moneyline, claro, não podia ser diferente. Se você ainda não entende bem qual que é esse mercado, eu deixo uma recomendação de vídeo aqui no card pra ficar aqui em cima ou também a partir da nossa descrição, tá bom? Bom, o Corinthians é um time que fica claro que é muito mais forte em casa do que fora, isso não dá pra negar. Então a torcida acaba sendo preponderante pra trazer impacto nos resultados, ajuda muito a enfrentar os seus adversários diante da sua torcida. Então até agora na Brasileirão o time ainda não perdeu em casa, empatou duas e ganhou quatro. Fora de casa o desempenho não tá tão abaixo, mas ele dá uma caidinha assim. Então são três vitórias, dois empates e duas derrotas. Então essa certa constância que o time vem apresentando deixa o time no G4 desde a primeira rodada do campeonato, o que é um ótimo início, né? Um ótimo início de Brasileirão. Porém, o Corinthians só enfrentou três dos adversários que a gente pode considerar os mais difíceis, né? Até mesmo pelo que vinham apresentando. São Paulo, Palmeiras e Internacional. A gente coloca essa dificuldade não só por estarem mais na parte de cima da tabela, mas por serem clássicos também, né? E até aqui foram três jogos sem vitórias contra esses times. E ainda falta enfrentar o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Fluminense e o Santos para completar o desafio dessa parte de cima da tabela. Mas já vemos que a tendência contra esses times que estão por aí não vai ser uma vitória, né? Mas também não precisa ser necessariamente uma derrota. E que fique claro, mesmo que o Flamengo esteja mal agora, o time é considerado ainda assim como um dos favoritos a brigar pelo título. Então, por isso mesmo, lá embaixo, aponta o time como um dos adversários mais difíceis. Então, de quem que o Corinthians tem ganhado no Brasileirão? Bom, na maioria das vezes, né? São um dos times da parte de baixo da tabela. Então, a gente coloca aí o Botafogo, Havaí, Juventude, Atlético Goianiense, o próprio Goiás e o Fortaleza. O único tropeço contra esses times de baixo foi contra o Cuiabá, que foi um jogo fora de casa em que perdeu de 1x0. No jogo contra o Ceará, por exemplo, quando for em casa, a gente pode esperar vitória e fora de casa, pelo menos um empate, né? Assim também como o Goiás. O Goiás já conseguiu, o Corinthians conseguiu vencer e quando for fora de casa, também é esperado pelo menos um empate. Já é um ótimo resultado fora de casa. Os próximos jogos do Timão, eles serão contra o Santos em casa, o Fluminense fora, Flamengo em casa e o Ceará fora. Então, as tendências que a gente pode encontrar por aqui, né? Dessas partidas, pelo menos até o momento, são de empate ou vitória contra o Santos, né? Empate ou derrota contra o Fluminense, empate ou vitória contra o Flamengo e empate ou vitória contra o Ceará. Mas a partir disso, tudo pode mudar, né? O nível dos times, a dedicação que eles dão para o Brasileirão, as competições internacionais, etc. Então, bom, para resultados finais é isso. Então agora, bora falar do mercado de gols? Então, no início do Brasileirão, o Corinthians, ele parecia o grande time para esse mercado. Teve um start muito bom. Foram 10 gols feitos em 3 jogos, sendo que 2 deles goleadas com 3 gols que o Timão aplicou. Porém, nas rodadas seguintes, a gente pôde perceber que a tendência correta do time apareceu. Que, no caso, a gente nota que existe uma posse de bola que fica muito presa na defesa e no meio de campo e bastante dificuldade para marcar. Então, o resultado mais comum nos jogos do Corinthians, hoje, é 1x0. Então, o placar, se a gente for analisar, já se repetiu 5 vezes em 13 jogos disputados. Então, por isso, a tendência do time é sempre abaixo de 2,5 gols por partida. Sete partidas de 13 foram abaixo de 2,5 gols. Beleza? A defesa do Corinthians, ela tem sido muito sólida. E os melhores ratings da equipe ficam no goleiro Cássio e nos defensores Gil e Rafael Ramos. que vem substituindo também o Fagner, que havia se machucado. E agora também é capaz que ele já retome a posição no lugar do Rafael Ramos. Mas é interessante justamente ter mais um cara por ali, no caso do Fagner, machucar. Agora, para o mercado de cartões. O Timão nunca leva vermelhos. Até agora, são 0 no campeonato. E o único jogador que tem uma tendência mais forte de levar cartões até o momento é o Meia Maicon, que leva um cartão amarelo a cada 163 minutos, mais ou menos. que se torna, então, o quê? Um cartão a cada dois jogos completos, a gente pode colocar assim. Então, entre os próximos confrontos, vemos o time superando a média de 2,5, somente contra o Goiás, né? A gente poderia esperar isso antes, mas a gente viu que foi 1x0. E aí, talvez, contra o Ceará, que seja mais provável. Em geral, a gente acredita que as partidas, elas terão, no máximo, dois gols. Beleza? Bom, nós vimos aí que o Corinthians é um time que se destaca por sua defesa sólida, né? Mas que ainda tem dificuldades de marcar ao longo das partidas. E quando enfrenta times mais fortes, inclusive, fica ainda mais difícil de marcar e manter a boa performance defensiva. E como os próximos jogos, eles são, em maioria, contra times fortes, mas, pelo menos, a maioria em casa, nós prevemos que o Corinthians seguirá bem até o final do primeiro turno. Porém, se não melhorar para o segundo turno, a fase final do campeonato, acontecerá com uma provável queda de performance. Justamente porque os jogos difíceis serão fora de casa. E por esse vídeo, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. E se vocês veem alguma coisa diferente, que acabou passando despercebido por aqui, por favor, deixa nos comentários, que eu quero saber o que você tem a dizer sobre a equipe do Corinthians, tá bom? Ah, e não se esquece de acessar a Bet365 com a galera.bet pelo link da descrição ou pelo QR Code. Assim vocês dão aquela força pra gente e ainda conseguem pegar os bônus de boas-vindas com mais facilidade. Então é isso, tamo junto. Até o nosso próximo vídeo aqui na Chápte Score. Um grande abraço, valeu. Tchau!